Vai começar agora o primeiro NR Channel de 2022! Sejam bem-vindos ao nosso novo estúdio! E olha, tem contratada nova na casa também? A nossa repórter Ana foi a campo para fazer os famosos desafios da temporada de férias entre monitores e acampantes. Hoje é o desafio do alfabeto, hein? Ficou muito legal, rachei o bico de dar risada! Você compara aí agora com a gente, é com você, Ana! Por que eu bacei na mão assim? Ha! Olha lá! Oi, Tiny! Agora eu vou caçar aqui os monitores e os acampantes para a gente fazer o nosso desafio do alfabeto. Eles vão tirar daqui uma letra e procurar um objeto com isso. A gente vai achar eles e ver quem leva a melhor nesse desafio, beleza? Bora lá, então! Oi, qual que é seu nome? Luna! Luna, eu estou aqui com a Luna e a gente vai tirar uma letrinha aqui e ela vai procurar um objeto ao redor com essa letra, o desafio do alfabeto. Vamos embora, Luna! S! S! Letra S, galera! Vai! É! É! É um sapato, gente! É um sapato! É um sapato, então! É um sapato, é um sapato, é um sapato! Acho que valeu, hein? Aqui com a Julieta. Olá! Então, a gente vai fazer o desafio do alfabeto. Ela vai tirar uma letra aqui e vai procurar o objeto com a letra. Gente, eu não vou levar o bolo, não acredito. O que será? A, E. Letra E. Vai, Julieta, você tem tempo, hein? Ah! Yes! Obrigada, obrigada! Desperta! Manda super bem! Bianca, e a gente vai fazer o desafio do alfabeto. Você vai tirar uma letra e procurar um objeto com essa letra, Bianca. Qual letra será, hein? U! Eita! Letra U, gente! Vamos embora, Bianca! Você tem 15 segundos! 15 segundos, Bianca! Tem que pensar rápido, hein? Olha, com U! E a Fê vai fazer hoje o desafio do alfabeto. Fê, você vai tirar um papelzinho aqui que vai sair uma letra e a letra que sair você tem que procurar aqui ao redor um objeto com essa letra. Tá bom. Vai! T, gente, letra T. Vamos, Fê, você tem tempo, hein? Ah, mandou bem. Vamos para os monitores. Tô aqui com a Vivian e ela vai participar do nosso desafio do alfabeto. Objeto com essa letra. I. Letra I, galera. Você tem 15 segundos, hein? Ih, será que vai dar tempo? Gostei não, hein? Tá acabando. Poxa vida, Vivian. Que não foi dessa vez. V. 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 V, vai. Você tem 15 segundos. Com V? Com V. Viga. Ali, ó, na casa tem viga. Uou! Vamos voltar agora para os nossos estúdios para a gente ver quem levou a melhor, se foram os monitores ou os acampantes. Voltou. Tá bom. E quem levou a melhor hoje foram os monitores. E é isso, parabéns para vocês, não foi dessa vez a campanha de pão, 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 pão. Mas, quem sabe no próximo desafio vocês não levam a melhor? Se você está gostando de assistir o NRChain, não deixe de comentar aqui embaixo, seguir o nosso perfil, compartilhar com seus amigos. Estamos de volta com força total. E é isso aí. Vem viver! Eu tenho que parar de bater nessa mesa, se a produção vai brigar comigo. Tchau, 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 tchau.